Olá, seja bem-vindo ao canal Cervejex, hoje vamos falar sobre o que é bom para a ressaca de cerveja. A cerveja é uma bebida muito saborosa e refrescante, mas você pode sentir uma ressaca se beber demais. Então, se você bebeu demais na última noite, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a se sentir melhor. Comece bebendo muita água, esta é a chave para a desidratação causada pela cerveja. É importante beber água antes de dormir e logo ao acordar para manter o seu corpo hidratado. Outra coisa que você pode fazer é comer alimentos ricos em potássio, como bananas ou iogurte. Estes alimentos ajudam a restaurar os níveis de potássio que são baixados pela cerveja. Além disso, você também pode tomar algo como um suco de laranja para ajudar na desintoxicação do organismo. Você pode tomar algumas vitaminas e suplementos, como ácido fólico, vitamina B ou um sachê de sal de frutas, para melhorar a sua saúde. Então, se você bebeu demais na última noite, tente algumas destas dicas para se sentir melhor. Se você está se preparando para uma festa, tente beber algo saudável antes de começar a beber cerveja. Isso pode ajudar a controlar seu consumo de cerveja. Também é importante comer algo antes de beber. Isso pode ajudar a controlar seu consumo e evitar que você beba demais. Além disso, é importante parar quando você começar a se sentir mal. A cerveja é muito saborosa, mas você deve parar quando estiver sentindo quaisquer efeitos desagradáveis. Agora que você sabe o que é bom para a ressaca de cerveja, é importante lembrar que a melhor maneira de evitá-la é bebendo com moderação. Estas são algumas dicas simples que você pode seguir para evitar ou minimizar o efeito da ressaca. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o que é bom para recuperar seu corpo após abusar do consumo de cerveja. Para saber muito mais sobre cerveja indicamos um e-book para aumentar o seu conhecimento. Confirem um link na descrição desse vídeo. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal Cervejex e acompanhe o nosso blog. www.cervejex.com.br E te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!